Iniciamos a aula 2, Introdução e Orientação a Objetos, com o tópico 2.1, Conceitos Básicos. Todos os sistemas de computação, dos mais complexos aos mais simples programas de computadores, são desenvolvidos para auxiliar na solução de problemas do mundo real. Mas, de fato, o mundo real é extremamente complexo. Nesse contexto, a Orientação a Objetos tenta gerenciar a complexidade inerente aos problemas do mundo real, abstraindo o conhecimento relevante, encapsulando dentro de objetos. Aqui o Kaderred e o Lemay escreveram sobre essa definição. Na Orientação a Objetos, um programa de computador é conceituado como um conjunto de objetos que trabalham juntos para realizar uma tarefa. Cada objeto é parte do programa, interagindo com outras partes de maneira totalmente controlada. Na visão da Orientação a Objetos, o mundo é composto por diversos objetos que possuem um conjunto de características e comportamentos bem definidos. Assim, quando programamos seguindo o paradigma de Orientação a Objetos, definimos abstrações dos Objetos reais existentes. Todo objeto possui, então, as seguintes características. A primeira é o estado, conjunto de propriedades de um objeto, valores de seus atributos. Bem, vamos analisar esse objeto aqui. Isso é um pincel, tá? Qual é o valor do atributo cor desse objeto? Olha só. Esse é um pincel azul, né? É um objeto do tipo pincel e a cor dele é azul, ó. Então, a propriedade cor desse objeto seria azul. Se eu pegasse um outro objeto, também da classe pincel, ó, eu poderia ter a propriedade cor com outro valor. Nesse caso aqui, ó, a propriedade cor está com o valor vermelho. Eu também poderia ter um objeto do tipo pincel com a cor preta, tá? Comportamento. Conjunto de ações possíveis sobre o objeto. Ou métodos da classe. Bem, a gente viu o pincel, né? O que eu poderia fazer com o pincel? Poderia escrever, né? Desenhar. Eu poderia trocar, trocar tinta, enfim. Nesse caso aqui, um pincel recarregável, tá? Mas, eu não deveria ligar, ó, com o pincel. A operação de ligação, ó, ela é feita com o celular e não com o pincel. Em compensação, com o celular eu não pinto, eu não escrevo no quadro, né? Então, os comportamentos que cada objeto tem, tá? É o que também fazem parte da sua definição. Então, por exemplo, esse objeto que está na minha mão, que é um telefone, né? Ele, ah, teria comportamento, por exemplo, de fazer ligações. Já um pincel, tá? Ele poderia ter o comportamento de desenhar ou escrever. Bem, uma outra característica que os objetos têm é unicidade. Todo objeto é único, bem? Bem, se olhássemos para esses dois objetos aqui, ó, os dois, eles são o mesmo objeto? Não, né? Como é que vocês sabem disso? Eles não são o mesmo objeto. Bem, cada um deles ocupa um único lugar no espaço. Se eles fossem o mesmo objeto, eles estariam no mesmo lugar. Eles não estão, né? Eles são objetos diferentes. Essa é uma das características que definem um objeto, ok? Quando você escreve um programa em uma linguagem orientada a objetos, não define objetos individuais. Em vez disso, define classes utilizadas para criar esses objetos. Então, quando a gente fala direito a esse objeto, a gente define, por exemplo, uma classe pincel, tá? Eu não defino esse pincel aqui, ó, por exemplo, eu tenho dois. Eu não defino esse pincel e depois defino esse. Não, eu defino uma classe pincel, tá? E a partir dessa classe pincel, eu crio objetos que terão valores de atributos diferentes e aí, ou até semelhantes, mas esses valores de atributos, seus comportamentos e estado, é o que os definirão. Ou seja, o conjunto, o valor de atributos, mais o que o objeto sabe fazer, mais o espaço de memória em dialogo é o que define o objeto. Mas esses objetos são criados a partir de classes, né? A gente define as características de um objeto a partir da classe na qual ele está vinculado, a partir da classe de onde ele foi criado. Assim, podemos entender uma classe como um modelo ou como uma especificação para um conjunto de objetos, ou seja, a descrição genérica dos objetos individuais pertencentes a um dado conjunto. A partir de uma classe, é possível criar quantos objetos forem desejados. Uma classe define as características e o comportamento de objetos. Assim, a criação de uma classe implica em definir o tipo de objeto em termos de seus atributos, ou seja, classe pincel vai ter um atributo cor, né? E seus métodos. O que o objeto vai ter que saber fazer, né? O objeto dessa classe vai ter que saber fazer o quê? Buscando fazer um paralelo aí com a linguagem C, podemos visualizar as classes como... Podemos visualizar os métodos das classes como funções, tá? Só que as funções, como a gente aprendeu em C, elas eram coisas soltas. Enquanto os métodos, eles são funções que ficam presas, ligadas, definidas em classes. E os atributos de uma classe são muito parecidos com os campos de uma struct, ao que a gente aprendeu lá em C também. Já um objeto é uma instância de uma classe. Ele é capaz de armazenar estados por meio de seus atributos e reagir a mensagens enviadas a ele. No caso, seria chamado de um método, né? Assim como se relacionar e enviar mensagens a outros objetos. Ou seja, ele poderia acionar métodos de outras classes, né? Fazendo com que objetos de outras classes fizessem alguma funcionalidade importante para ele. João, José e Maria, por exemplo, podem ser considerados objetos de uma classe pessoa, que tem atributos nome, CPF, data de nascimento, entre outros, e um método, por exemplo, como calcularidade. A gente poderia definir uma classe pessoa, a partir dessa classe criar três objetos, com atributos diferentes, por exemplo, a primeira pessoa teria o nome João, a segunda, José e a terceira, Maria. Poderia informar o CPF e a data de nascimento de cada um deles, e poderia definir uma funcionalidade de cálculo de idade. Quando desenvolvemos um sistema orientado a objetos, definimos um conjunto de classes. Para organizar essas classes, surge o conceito de pacote. Então, um pacote é um envoltório de classes, ou seja, guarda classes e outros pacotes logicamente consistentes, ou semelhantes, ao pacote que os contém. Podemos visualizar pacotes como diretórios ou pastas, nos quais podemos guardar arquivos, que são as classes, e outros diretórios, que são outros pacotes, que tem um conteúdo relacionado com o pacote que os contém. Então, a gente pode criar um pacote, um pacote, dentro dele eu posso colocar outros pacotes ou classes, e dessa forma eu posso organizar todo um sistema. Então, por exemplo, eu poderia ter um sistema de folha de pagamento, onde eu poderia ter um pacote com classes para contas a pagar e contas a receber, eu poderia ter um outro pacote com classes que controlassem o cadastro de usuários, enfim, a organização desses pacotes e a definição dessas classes, a gente desenvolve na disciplina de análise. Aqui a gente tem que entender como é que isso é implementado em uma linguagem de programação como o Java. Bem, dessa forma a gente termina o tópico 2.1. Obrigado.